Relatos de quem mora numa Kombi! Sim, nós três moramos nessa Kombi! E estamos indo pro Alasca! Onze meses atrás deixamos nossa casa, nossa família, nossos amigos e nossa carreira como advogados pra cair na estrada. E depois de cruzar por quatro países da América do Sul e rodar mais de 18 mil quilômetros, enfrentando neve e chuva congelada, encarando glaciares, atravessando desertos e conhecendo as paisagens mais lindas que já vimos na vida, nós chegamos até o fim do mundo, o Ushuaia. E era o fim do mundo mesmo, viu? Dali pra frente só tinha Antártida. Só que pra chegar até o Alasca ainda temos muitos quilômetros e pelo menos mais 15 países pela frente. Muito frio na barriga, porque cada país é uma aventura completamente diferente. Então já segue nossa vibe pra acompanhar essa jornada e aproveite a viagem. Vai, Fifizinha!